Olá, pessoal, tudo bom? Olha, gente, vocês ficam me perguntando, Léo, como é que a gente faz para deixar o bigode do seu cãozinho limpinho? Como é que você faz aí no seu canil? Bom, pessoal, esse aqui é o John, é um machinho aqui, ele é um macho jovem ainda. Então, olha só, eu dei banho no John tem uns quatro dias, mais ou menos, né? E aí, de vez em quando, quando esse pelinho vai se arrepiando, ele vai brincando com os outros animais, eu vou lá e penteio, conserto, tiro do olhinho, que isso já vai ajudar muito nessa manutenção do rostinho. Só que, olha só, olha, quatro dias depois, olha como é que já fica, tá vendo? Muito suado, muito sujo, isso é normal, filhote se suja mesmo bastante no rostinho, ó. Vocês vão ver que no corpinho dele, nem precisa de banho, né? Tá limpinho. Então, eu não dou banho com muita frequência, assim, três em três dias, quatro em quatro dias, já vi gente falando que faz isso, mas eu não acho correto. Acho melhor você dar banho de uma vez por semana, ou então de dez em dez dias, se você conseguir, né? Não precisa dar banho com um período assim tão curto. Então, pra não ficar muito sujinho e pra não deixar esse bigode aqui muito encardido, eu faço a manutenção dele lavando. Então, digamos que eu dê banho no sábado. Aí eu espero domingo, segunda, terça, lá pra quarta-feira, se puder, eu faço uma higienização. Se tiver muito sujinho, às vezes a água sai muito suja, muito suja mesmo. Eu faço a higienização, aí ele vai ficar ainda quinta, sexta, aí no sábado eu faço banho. Então, eu posso entre terça e a quarta, eu posso fazer uma higienização, que é o que eu vou fazer agora. É um processo que só dá pra fazer depois que ele tá um pouco mais adestrado aqui na mesa. Quando é filhotinho, eu nem faço isso. Quando é muito bebezinho, eu vou primeiro acostumando com o banho. Depois eu vou fazendo esse ritual da limpeza do bigode. Até porque, filhote, tem um bigode pequenininho, então fica bagunçado com muita frequência, eu não ligo muito, né? Nessa idade, não. Nessa idade o bigode tá maior. Se a gente não limpar, não higienizar, não hidratar, ele pode quebrar. Ele pode ficar mais ressecado. O bigode é essa região aqui da testa. Então, vamos embora higienizar pra vocês verem aí. Até mostrar o processo que ele tá se acostumando. Vocês vão ver agora como que funciona isso. Vamos lá? Vamos lá, John? Olha, pessoal, como eu faço. Primeiro eu peguei esses babadô, né, de criança. Isso aqui era até do Anthony. Coloquei aqui só pra proteger, pra ele não molhar aqui atrás dessa pelagem. Soltei a pelagem aqui da cabeça dele, né, as borrachinhas. Eu cortei pra poder não quebrar a pelagem. E coloquei aqui um pouquinho de água morna. Tô com uma vasilhinha aqui só pra aparar a água. E com essas bolinhas de algodão, cheia de água, a gente vai molhando. O John vai tentar sair algumas vezes, que é normal. Porque o John tá prendendo agora, tá? Então é normal, tá, pessoal? A gente vai umedecer aqui. Ele tá prendendo ainda. Ó, a gente umedece. Gente, olha, só eu passar, já dá pra ver o quanto que tá encardido aqui esse pelo. Às vezes a água fica preta. Se for preciso, depois eu pego mais água lá. Então é isso. Primeiro passo é umedecer bastante. Não, John, John. Daqui a pouco, quando ele estiver adulto, ele fica paradinho, gente. Impressionante, porque o Spark ficava muito calminho. Ó, feito isso, é mais o bigode aqui, ó. Nem acho que tá tanto. É mais o bigode mesmo que tá me incomodando, porque tá muito sujo. E tem remelinhas. Ó, que fica até mais fácil agora de sair, porque tá úmida. Tá muito sujo. E fica com mau cheiro. Tem que ter carinho. E isso aqui ajuda o cão a ficar adestrado. Pronto. Feito isso, eu tenho na minha garrafinha já um pouquinho de shampoo. E o bico dela, ó, faz com que a gente coloque aonde quer. Gente, eu tô surpreso. Porque semana passada eu fiz, no meio da semana, e ele não ficou tão calmo assim. Sinal que ele já entendeu que eu não vou machucá-lo, né? Não vou fazer nada demais. E olha como ele tá bem comportado. Eu nem deixei ele brincando antes de fazer isso aqui, que eu gosto de brincar bastante, cansar bastante, depois venho fazer. Mas agora ele tava jantando. E... Estava calmo, dormindo. Ele jantou e tava dormindo. Aí eu achei que ele iria... Ficar... Menos quieto. Mas ele tá ótimo. Ó, se eu quiser também... Posso ir passando um paint... Que vai ajudar com a espuminha. Nossa, tá muito sujo, gente. Muito sujo mesmo. Não vai dar pra ver no vídeo agora. Porque o pelo tá úmido. Mas depois eu vou mostrar a água pra vocês. Pega lá a água. E vamos fazer uma espécie de um enxágua. Psh, psh, psh. Não. Psh, psh. Ah, outra coisa. O jeito que a gente segura assim o cão, não tá enforcando não, tá, pessoal? Antes que alguém comente aí... Ah, tadinho, tá enforcando. A gente pode segurar assim, fazendo o anel. Ou segurar assim como se fosse uma coleira, ó. Se segura assim como se fosse uma coleira pro cão. Como se ele tivesse preso numa coleira mesmo. E o fato de estar na mesa, isso ajuda muito. Cão a ficar mais comportado. Nossa, eu tô adorando. Que ele tá comportado justamente no vídeo. Talvez porque já tá entendendo. Em breve ele já vai estar... Tão calminho, que ele vai ficar com a cabeça deitada. Que é o que eu mais gosto. Ó, dá pra gente sentir com o dedo se enxagou bastante. Se não, você vai repetindo. Quando o animal fica com a cabecinha deitada, dá até pra gente pegar uma garrafinha dessas aqui de homotolia, que tem um bico invertido, e dá pra gente jogar bastante água e lavar mesmo. Mas, enquanto ele tá acostumando, a gente tem que fazer o processo com o algodão. Pronto. Deixa eu só pentear. Aí, pessoal, eu vou hidratar também. Eu vou botar aqui um pouquinho de creme. E aí, pessoal, eu vou hidratar também. E vamos repetir o enxágue. Né, John? Pra ficar bonitão. Então... Tem que ter muito carinho mesmo. Nesse tipo de criação. Se você quer ter um exemplar da raça, igual um modelo, você tem que ter dedicação. Porque você não consegue um resultado por acaso. Né? Pronto. Feito isso, acabou. Daqui a pouco eu vou mostrar a água pra vocês. Aí a gente vai pegar uma toalha, vai no bigodinho dele, e vai secar bastante. Olha, pessoal. Água. Como tá suja. Né? Olha como ela saiu escura, olha. Tudo isso de sujeira tava no pelinho dele. Então agora só falta secar. A gente vai secar, que também é uma etapa que o John está se acostumando, que é uma etapa que os animais, de um modo geral, não gostam muito. O uso do secador, do soprador. Então a gente começa de longe. Pronto, pessoal. Olha, bigode limpo, hidratado. Se a gente for comparar aí um antes e depois desse bigode, com o bigode que a gente começou, olha que diferença, né? Agora aqui é só colocar as borrachinhas. Né? Se eu quiser tirar foto, eu posso unir tudo assim, ó, e fazer um lacinho no meio. Se eu for pra guardar, que é o que eu prefiro, eu divido a pelagem e vou amarrando aos pouquinhos, porque aí eu consigo prender e o penteado vai durar ainda mais. Tá? Uma coisa que eu quero pedir pra vocês é pra vocês seguirem a gente lá no Instagram, tá? O mesmo nome do Canil. É Canil Ralph Imperador. Gente, vamos seguir a gente lá, porque quando eu chegar a 50 mil inscritos lá, eu vou fazer surteio de caneca lá também. E a gente tem muita novidade vindo por aí. Vocês vão saber dessas novidades se seguirem a gente lá no Instagram. A gente vai ser bem mais participativo lá. Então eu quero bastante gente seguindo a gente lá. A gente tem mais de 250 mil inscritos aqui. E lá não tem nem 50 mil pessoas seguindo. Então, por favor, quem estiver me assistindo aqui, que não segue a gente lá no Instagram, vamos lá. É rapidinho. É só pra dar uma força a gente. Tá? Se inscrevam lá pra eu continuar dando dica pra vocês, tá? Vocês me ajudam bastante se vocês se inscreverem não, né? Se vocês seguirem lá. Tá? Ó. A gente pode fazer dois simples assim, ó, de lado. Olha que lindo que ele está ficando. E olha que ele não está de frente pra mim. Então é mais complicado pra eu amarrar. Porque como eu estou gravando gente, esse pentinho aqui, ó, ajuda muito. Eu não estava achando esse pente. Quem me mandou foi uma escrita aqui do canal que achou em algum site. mas, se vocês derem uma olhada aí no Google, vocês já vão achar. Olha que coisa linda que ele ficou. Deixa eu tirar esse babadou aqui pra finalizar. Olha. Olha que lindo o garotão. Então é assim, ó, que a gente vai... Depois, quando ele estiver com um bigode maior, a gente pode até amarrar aqui o bigode dele pra preservar, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Ó, se inscreva aqui no canal também quem estiver assistindo pela primeira vez, tá? E por favor, gente, não esquece de ir lá no Instagram e seguir a gente. Ralf Imperador. Eu vou colocar o Instagram na descrição desse vídeo, tá? Só pra vocês clicarem lá que é mais fácil. Beijo, pessoal. A gente vai fazer sorteio lá também, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.